A CIDADE NO BRASIL Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas, o amor das horas vagas Não vi as marcas do anel, o seu dedo demonstrava Só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água Que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade Acreditei só quando vi, com os meus olhos, a verdade Afinal havia outra, e eu sem nada saber, sorria E porém ela andava louca, para ser sua mulher um dia Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Eu era no fim de contas, o amor das horas vagas Não quis saber da sua idade Para quem ama, pouco importa Ainda a sua pouca vontade Em que eu passasse à sua porta Em os encontros meio emotivos, me puseram mais alerta Só quando vi a olhos vistos, percebi, não estava certa Afinal havia outra, e eu sem nada saber, sorria E por ela andava louca, para ser sua mulher um dia Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Eu era no fim de contas, o amor das horas vagas Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Ainda a sua vida Ainda a sua vida